E isto, eu dizia, é uma carta que foi enviada por uma senhora à Câmara de Montemore, o novo que a mulher tinha, estava muito transtornada, porque o nome de Paulo dava-lhe um grande transtorno na vida dela. Então, portanto, ela queria a remoção do Paulo. E nós escolhemos, precisamente, o professor José Hermano de Saraiva para vos apresentar... Não é uma homenagem a ele, é uma homenagem à senhora Maria do José Paulo. Ele já lá está, com os anjinhos. Ou com os diabinhos, não sabemos. É preciso ver que ele foi ministro daquele senhor antigo. E que eu tive a oportunidade de ouvir esse senhor que disse que a ditadura foi só de 31 a 33. Não houve mais ditadura nenhuma. Portanto, não venha cá, vão gloriar esse seu... Ora, portanto, o professor José Hermano de Saraiva, que vai vos ler a carta dessa senhora que escreveu à Câmara de Montemore, o novo. Cara senhora Paulo, sobre a sua solicitação da remoção do Paulo, gostaria-me de dizer, precisamente, que a nova legislação permita a remoção do Paulo. Mas o processo é complicado e moroso. Se o Paulo tiver sido adquirido após o casamento, a remoção é mais fácil. Pois, afinal de contas, ninguém é obrigado a usar o Paulo do Corjo, se não quiser. Se o Paulo for do seu pai, o raço mais difícil, pois o Paulo a que nos referimos é da família e tem sido utilizado há várias gerações. Se a senhora tiver irmãos ou irmãs a remoção do Paulo, torná-la-á diferente do resto da família. Cortar o Paulo do seu pai pode ser algo muito desagradável para ele. Outro senão que está no facto do seu nome conter apenas nomes próprios. E poderá ficar esquisito, caso não haja nada para colocar no lugar do pau. Isto, sem mencionar, que as pessoas estranharão muito ao saber que se a senhora não possui mais o pau do seu marido. Ora, uma opção viável seria a troca da ordem dos nomes. Se a senhora colocar o pau na frente da Maria e atrás do José, o pau pode ser escondido, pois poderia assinar o seu nome como Maria P. José. A nossa opinião, isto é muito curioso, muito curioso, é de que o preconceito contra este nome já acabou há oito. E visto que a senhora já usou o pau do seu marido por tanto tempo, não custa nada usá-lo um pouco mais. Eu mesmo usou o pau. Sempre usei. E muito poucas vezes o pau me causou embaraços. Atenciosamente, Bernardo Romeu Paulo Grosso. Aplausos 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 Obrigada.